O conceito básico das religiões afro-brasileiras é que não existe uma personificação do que seria o bem e uma personificação do que seria o mal. A prova maior disso é que temos todo o panteão de orixás e todos os orixás em seus itãs ou lendas são mencionados com práticas boas na visão social e com práticas ruins, danosas entre eles mesmos e danosas às pessoas. Então, isso para mim é uma das maiores provas. Se as nossas divindades incorrem em erro a ponto de terem atitudes que causam malefícios a outros orixás e às pessoas também e da mesma forma também têm atitudes positivas que influenciam as pessoas, isso é uma grande prova. E nem por isso se personifica que este ou aquele Deus ou divindade é responsável por isso. Então, não temos um inimigo declarado. O próprio Exu, que é um ser mitológico irreverente e faz uma série de coisas que é tido pela sociedade contemporânea como alguém marginal, ele não é visto como o diabo e ele se faz necessário sempre que se vá fazer algum rito. Ele tem que ser saudado primeiro, ele come primeiro, ele recebe primeiro, sempre, porque ele é o início de tudo. Então, isso é uma coisa a se debater diante das religiões, isso é mal configurado para os praticantes.